Você com certeza já ouviu falar da Rádio Fone do Brasil, que é uma espera telefônica personalizada. E hoje em dia vem tendo muita procura, porque todo mundo quer, toda empresa quer, não é, João? Informar o cliente. Toda empresa precisa. É, e precisa, isso é verdade. Por quê? Você precisa informar para o seu cliente, dar a ele subsídios de entender melhor o que você faz. É nessa hora, na espera telefônica, que você consegue passar muitas das informações que ele ainda não sabe do que você faz. O cliente precisa do quê? Só oferecer os dados? O cliente precisa ligar para a Rádio Fone, passar os tópicos do que faz e pronto, a Rádio Fone começa a desenvolver daí pra frente. E o que a Rádio Fone faz? Vai oferecer o locutor? Criar o seu texto, criar a sua espera telefônica com locução do estilo que você acha mais adequado e colocar uma trilha sonora com todos os direitos autorais de fundo e vai desenvolver, vai montar aí a sua espera telefônica. E o preço? Como é que está o preço, João? R$ 68,00 mensais sem nenhum custo adicional. No mês de aniversário tem um presentão aí, não tem? 60 dias de espera telefônica grátis, começa a pagar daqui 60 dias. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir uma espera telefônica só pro pessoal ter uma ideia. Meliá Comfort Hotel, vamos ouvir. Vamos lá. Você ligou para o Meliá Comfort Higienópolis. Por favor, aguarde. Em instantes, iremos atendê-lo. Dispomos de 252 apartamentos, com acesso por cartão magnético, TV a cabo, cofre eletrônico, frigo bar, rádio relógio, workstation e conexão para fax modem. Olha a qualidade de áudio. É o Meliá Comfort Higienópolis. É excepcional esse hotel. E é bom, você viu, quando você liga, já fica sabendo de tudo, que dispõe de 52 quartos, né? Que tem todos os serviços. Enfim, é interessante, você precisa realmente da Rádio Fone do Brasil dentro da sua empresa. R$ 68,00 por mês, né? É pouco, é muito pouco mesmo. Vamos passar o telefone, João? 30512695, pode falar com qualquer pessoa da área comercial. Não perca mais tempo, é a Rádio Fone do Brasil. É isso aí.